Oiê, meu nome é Bruna Góes e eu estou aqui para mostrar para vocês o mais novo lançamento em Sabará, que é a terceira fase do bairro de Vila Real. Para você que sempre sonhou em morar ou investir em um dos bairros que mais crescem em Sabará, agora é a sua hora. Com lotes com tamanho em média de 360 metros quadrados, 100% documentado. O bairro está localizado a 5 minutos do Centro Histórico de Sabará, onde conta com toda a rede de comércio, como padarias, supermercado, bancos, escolas e muito mais. E por estar tão pertinho de BH, você estará a 25 minutos nos shoppings Boulevard e Minas. Infraestrutura completa, com água, luz, esgoto, internet e pavimentação de calçamento. E para facilitar, você poderá comprar com financiamento próprio. Já pensou em morar nessa linda vista? Entre em contato com um dos nossos corretores clicando no link abaixo. Tchau.